Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi do estético que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar ganhou. E, cara, basicamente assim, você já vai receber o gift card na hora, beleza? Vou colocar vários e vários. Vou restocar aí 3 vezes por mês essa lojinha aqui. Pro pessoal vai ser sistema de brinde. Cara, tem muita coisa, tá? Esse daqui é o que eu ativei, mas vai ter muita coisa. Eu tô ativando aqui. Vai ter skin, vai ter faca, vai ter negócio de LOL. Eu vou usar Rei dos Coins lá e, tipo, eu vou comprar muito gift card, muita coisa lá. E vou colocar de todo tipo de coisa, tá? Steam, Valorant, CSGO Prime, tudo que tiver, cara. A gente vai colocar aí pra dar, porque assim a gente consegue automatizar o sistema de brinde pra não ficar tanta gente dependendo de entrar em contato pra poder entregar brinde e tal, gift card e tal, beleza? A gente vai automatizar, fica muito melhor. No formulário, quando você for preencher, você vai colocar seu link da Twitch ali, vai ter a opção. E, basicamente, você vai poder, é... Todo dia, 2 horas da manhã, tem eu e mais dois moderadores, a gente vai entregar os Coins do seu formulário. Todo dia, 2 horas da manhã, você vai receber. E você vai poder, todo dia, resgatar um brinde aqui. Ou você pode escolher, vai ter pra você poder escolher skin, faca. Você pode depositar ali, tipo, 2 meses, você vai depositar ali, sei lá, você depositou 20 vezes. Aí, 2 meses, você vai juntando um monte de Coins. Não vai ter Reset, tá? Tá já avisando. Ah, tem como ganhar de outro jeito? Não. Não tem como ganhar de outro jeito. No máximo, o sub da Twitch vai ganhar um pouquinho de pontinho ali, mas é só utilizando. Vai ter brinde CSGO Net, vai ter brinde no Insane, vai ter brinde aí em Cassino, vai ter várias coisas aí. Então, você vai ter pra você ganhar aqui, vai ser uma loja meio que universal. E você vai poder juntar pra escolher várias coisas, desde Pix, Gift Card, iFood Card, tá ligado? Tem muita coisa que você vai poder escolher. Já tem até aqui, eu tô configurando, iFood Card, bastante coisa, tá? E você vai receber na hora, cara. Sem demora, sem espera, sem mais nada, tá ligado? É isso então, cara. É basicamente isso. Desculpa a demora pra vocês aí, mas realmente é muito formulário, não tem o que fazer, pessoal. São 5 mil formulários, são mais de 3 mil pessoas, cara. E não tem nem o que fazer, tipo, a gente depende, querendo ou não, do dinheiro cair pra poder comprar, restocar. Não tem como fazer estoque infinito, principalmente na altas skins aí, que ficou tudo muito caro. E basicamente é isso, pessoal. E tamo aí, cara. Também vou voltar às lives, tá? Vai ter live, então, tipo assim, pra resolver problema, tipo assim. Ah, quero retirar aqui, tô com alguma coisa. Vou voltar sempre ao vivo aí agora, a partir de agora. Vou começar a fazer live de novo, tá? E, cara, agora vai ficar mais automatizado, vai ficar mais fácil as coisas. Se quem puder mandar o nick da Twitch lá no Discord, eu já atualizo o formulário. Quem quiser refazer o formulário com o nick da Twitch, pode refazer, tá na descrição. E é basicamente isso, pessoal. Vai ficar bem mais automatizado aí. É isso, então. Valeu! Fala aí, pessoal. Vamos lá, então. Temos 1.700 dólares. Cara, muitas caixinhas interessantes aqui. Caixinhas novas aqui, velho. Mano, tá tendo Jive Away aí. Vou fazer um vídeo pra vocês, inclusive, mostrando esse Jive Away. Cara, caixinha easy, eu achei bastante caixinha. Olha, porém, a gente tem 1.700 dólares, cara. Mano, hoje é sem muita enrolação. O vídeo já ficou bem grandinho. Então, eu vou hoje, cara, abrir caixinha de luva. Bora lá, mano. Não tem nada muito interessante aqui, nada muito caro. Então, vamos de luva, assim, caixinha de luva aí, ó. Mano, tem que dar bom. A grande chance aqui é de dar ruim essa caixinha. Essa eu não sei porque, acho que mudou a sua imagem, mas tem muita luva ruim nessa caixa, velho. Bem ruim. Eu nunca dou muita sorte nessa caixa, mas quem sabe hoje é a primeira vez. Tá ligado? Quem sabe a gente pega uma luva de 8.000 dólares. Bora lá, cara. Olha. Se der ruim, a gente vai no contrato aí, ou a gente vende, a gente vê o que a gente faz, cara. Hoje é loucura. Se a gente ripar é porque a gente tá indo atrás mesmo do Profit Absurdo ou do RIP. Cara, eu acho que deu muito ruim, cara. 900 dólares. Mano, deu muito ruim, velho. Deu muito ruim. Essas três aqui, ó. Duas luvas legais. Cara, tipo, se você vir aqui com o código POMBO e depositar aqui 1.200 dólares, você teria ali, porque a gente começou mais ou menos, 1.250. Então tudo acima de 1.250 seria Profit. Porém, a gente tem 600, 200. Tamo no prejuízo. Até se for tirar o bônus. Então, cara, a gente vai ter que ir atrás aí do recuperar. É três e perca a Knife. Bora lá. Torcei pra vir uma Carambit. Tem a Carambit ainda? Tem a Carambit ainda. 1.500 dólares. Essa Carambit só aumenta, velho. Pit Destruin. Acho que a Pit Destruin paga. Tem que ir com 222. Tá, não deu Profit. Perdemos 50 dólares. Cara. Vamos pra caixinha que sempre salva a gente? É o Inalp. Bora lá. Vamos ver 200 dólares é o Inalp, cara. Se der ruim, a gente vende aquelas luvas ali. 200 dólares. Se vir uma, já é Profit. Já dobra. Claro que é uma caixa Win. É bem difícil, né? Mas essa caixa sempre salva a gente, cara. Essa é a minha caixa preferida do site de longe pra quando tem muito saldo, velho. De longe mesmo. Tem muito saldo. Pode arriscar perder tudo? É essa daqui, cara. Vamos ver. Vai vir. Tô sentindo que vai vir. Ela tá querendo vir. Vai vir 10 Alp agora, hein, velho. Confia. Hum, quase, velho. Essa desgrama tá ficando do lado, velho. Vem, 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 vem. Na parede, pelo jeito, não foi dessa vez, velho. É, hoje ela não quis, pessoal. Hoje ela não quis, velho. Mano. Vamos atrás de tudo ou nada, pessoal. Hoje é... Ou é tudo ou é nada, cara. Hoje não tem problema se ripar. É tudo ou nada, velho. Mano. Fire and Ice. 5. 5. Só bora. Uma faquinha de mil dólares aí. Eu tô feliz. 800 também. Uma faquinha eu tô feliz. Deu ruim demais, velho. Nossa senhora. Cara, contrato. Nossa, deu ruim demais. Que isso, velho. 200. Pessoal, minha net caiu e por algum motivo parou de gravar. Mesmo sendo offline, não entendi porquê, mas beleza. Cara, hoje é tudo ou nada. Tamo ripando aqui, mano. Mano, vamos gastar o resto na caixa unha aqui, cara. É aquilo, velho. O ripar faz parte. Tem vez que faz parte. Tamo abrindo na loucura. Vamos ver aí, cara. Vamos ver aí. Hoje eu vou no tudo ou nada mesmo, cara. Onde sai com tudo aqui, eu sai sem nada. Quero duas alpes sendo aqui. E se vier só uma, eu ainda vou pro pre-grade, cara. Bora lá, bora lá. Tem duas alpes aí pra gente. Please, please, game. Please. More on, more on. Mano, umazinha, cara. Umazinha, humilde, cara. Humilde, humilde. Humilde demais, velho. Nossa, pessoal. Pelo jeito, hoje é o dia, cara. Hoje é o dia do hippie, velho. Tem dia que chega, velho. Tem dia que o azar bate, velho. É, velho. Última de 10, cara. Pelo jeito, hoje não é o dia do profit, cara. Caraca, velho. Que isso, pessoal. Hoje foi feio o negócio, cara. Hoje foi feio o negócio, cara. Vamos lá, cara. Aí, 50 bonus points aqui é a esperança. A última esperança. Faca? É. Se fosse uma canaite no lugar, seria... Interessantíssimo, mas não é? Cara, 30 dólares. 14. 42. 4 bonus points. Opa, tem uma card de bonus points nova ali, ó. Orange. Ou é mesmo? Não lembro. Não, não deu legal. Cara. 44 dólares. E mais 10 tiros lá, velho. Mais 10 tiros lá. É aqui, mano. É aqui mesmo, velho. É. Não foi hoje, pessoal. Hoje não quis. Acontece. Tem vezes que não vem. Tem vezes que você tá com azar e o azar vai te tomar conta, cara. Não adianta, velho. É isso, mano. Esse foi o vídeo. Ripamos. Acontece, cara. Foi o vídeo mais pra dar aviso pra vocês. Próximo vídeo a gente recupera em dobro aí, cara. Bora lá, velho. Bora lá. Eu tô atrás de alguma coisa bem cara aí no site. Tentar passar o drop máximo aqui que a gente tem de 8 mil dólares. Difícil, mas vamos ver. É isso então. Valeu. Código Pombo. É nóis.